Fala, e ai galera, basicamente tá falando de Diego Junior, e hoje eu tô dizendo pra vocês, mas aqui do canal galera, e hoje eu fiz uma abertura do, de, uma, um quadro novo de trollagens nos jogos. Nesses, uns jogos que você não consegue matar o seu amigo, tipo, nesse daqui não dá pra matar o seu amigo. Mas eu vou explicar pra vocês como matar os seus amigos. Eu vou, primeiro vocês vão ter que criar um mundo aqui pra qualquer tipo de um, né, ou vocês podem entrar no mundo aqui, se vocês quiserem, né. Eu vou criar um mundo que é mais forte pra mim. Aí eu vou em zumbi mod, mas podem ir em qualquer tipo de mod. Tá bom galera? Aí vocês vão aprender que comece. Se vocês quiserem que eu traga esse, esse jogo aqui, de como jogar com ele aqui. Aí eu, só, só deixa no comentário. Aqui ó, eu vou tentar matar meu amigo. Só deixa ele parar aqui, o bicho não para de jeito nenhum. Ó, eu vou tentar matar ele. Ó, eu vou tentar matar ele. Ó, eu vou tentar matar ele, ó. Por exemplo, eu não tô conseguindo matar ele. Mas vocês vão em configurações. Vocês vão, vocês estão vendo, fanderly, fire e dano real. Ó, vocês vão apertando os dois. Aí vocês vão conseguir matar o seu amigo, ó. Vou matar com uma faca mesmo. Eu matei meu amigo. Eu consegui matar meu amigo. Aí galera. E matou meu amigo e eu vou tentar morrer aqui pra, pra ver se eu consigo coisar aqui também. Tô aqui, velho. Tô aqui, ó. Ó, tô aqui, velho. Tô aqui, ó. Aí galera. Agora eu vou em configurações. E vou tirar o trem aqui também. Pra vocês verem que eu não consigo matar meu amigo mesmo assim. Não consigo matar meu amigo. Ó. Vou tentar matar meu amigo. Ó, vou tentar matar meu amigo. Ó, vou tentar matar meu amigo. Aí galera. Agora eu vou nem... Não. Não vou em comodo não. Eu vou em configurações. Aí eu vou pôr Aí Aí eu vou conseguir matar o meu Amigo Agora eu peguei a arma dele Eu sei que eu tinha meu amigo aqui Ah, oi amigo Tá tudo bem? Vou ficar aqui atrás Ah não, o cara folgado Pena hora que eu tirei Eu consegui matar meu amigo Vem, vem, vem Vem, vem, vem aqui Agora Isso aqui parece igual a um Among Us galera Mas é um bug desse jogo aqui galera Mas bom galera, esse aqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreve no canal Utilize o sininho E notificações Para se perceber Todos de nós galera Então Falhôs Adeus meu amigo Eu sou o impostor E aí E aí E aí Deixa like, se inscreve no canal Me morri Mas galera, eu esqueci de encerrar o vídeo Mas vou encerrar aqui